Fala galera, tudo bem? Como vocês? Aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. Solo Leveling está chegando. Dia 6 de janeiro será a grande estreia do anime Solo Leveling na Crunchyroll. Eu já estou muito empolgado para começar a assistir, acredito que vocês também. E é aí que surge aquela grande pergunta. Tá, o anime de Solo Leveling está chegando, mas e o jogo? Quando será o lançamento do jogo Solo Leveling Arise para PC e celular? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre isso e conferir as últimas novidades sobre o jogo. Então se você estava ansioso para saber de tudo, vem comigo. Beleza galera, sem muita enrolação, estamos aqui no site oficial do Solo Leveling Arise Global. Onde logo de cara a gente já vai ter aqui a informação de que o lançamento será no outono de 2024. Isso é muito legal, apesar de que demorou um pouquinho a atualizar essa informação aqui no site. Mas desde novembro eles já tinham comunicado isso no Twitter oficial, falando que o lançamento do game seria no outono de 2024. E até mesmo no relatório anual que a Netmarble lançou, na aba de Lineups, tinha aqui os jogos que eles pretendiam lançar no primeiro semestre de 2024. E aqui estava o Solo Leveling Global. Mas é interessante a gente saber que será no outono, porque a gente consegue dar uma afunilada um pouquinho a mais nessa data. A gente sabe que o outono ocorre entre 20 de março a 20 de junho. Então a gente já sabe que dentro desse período é que vai ocorrer o lançamento do game. É claro que quando for chegando mais perto, a empresa provavelmente vai soltar um pronunciamento com a data exata, vai fazer aquela parte de pré-registro. Mas fica tranquilo que eu vou acompanhar tudo bem de perto e qualquer novidade sobre esse game vocês vão conferir aqui no canal. Então já fica aí, se você não for inscrito, se inscreve no canal, já ativa o sininho para você sempre receber as notificações e ficar por dentro de tudo. Esse jogo aqui é muito top, eu acompanho ele desde o seu primeiro anúncio na GSTAR 2022 e até separei umas gameplays aqui. Para quem ainda não viu nada sobre o jogo, já conferi. Primeira gameplay que eu separei para a gente conferir é essa aqui, cara. Assim, muito top. O jogo vai ser muito fiel à história da obra original. Ele tem algumas cenas ali da Webtoon também, assim, muito massa, cara. Eu acredito que eles deram uma adiada no lançamento do game por conta da estreia do anime, que vai acontecer em janeiro. Então, assim, faz muito mais sentido lançar o jogo depois do anime, porque com o anime, a obra vai se popularizar mais, vai trazer mais engajamento, a galera vai se conectar mais com os personagens. E aí, logo na sequência, eles vêm com o jogo, né, quando já criou todo aquele hype e aí o jogo vai ser bem acolhido aí pela comunidade. Mas, assim, o jogo é muito top. Vocês podem ver aí que ele tem essa pegada aí, né, de action RPG hack and slash. Bem da hora. Essa gameplay aqui, ela é de 2022, cara. Então, assim, acredito que a versão que a gente vai conferir do jogo agora já vai estar mais polida, mais bonita, mais fluida. Mas aqui já dá pra ver, né, cara, que a qualidade do jogo tá ótima. O jogo, ele vai ser lançado pra PC e pra celular. Essa gameplay que a gente tá vendo aqui é no PC, né. E eu tô bem ansioso pra poder jogar, cara. Aqui é um pouquinho do modo história, né, tem vários modos de jogo. E aí a gente vai acompanhar, né, toda a construção do personagem, né. O Jinwoo aqui, ele não tá ainda tão poderoso assim. E aí a gente vai acompanhar até o nascimento aí, né, do Monarca das Sombras. Tá muito maneiro, cara. Nossa, você não tava sabendo de solo level em Arise. Já fica de olho aí, cara, nesse jogão que vai vir. Dia 6 estreia o anime, o jogo já vem na sequência. Ó, 2024 vai ser um ano bom, hein, cara. Tô empolgado. Maneiro de pessoalzinho. Ainda pega um quick time event, né. Dá ali. Tá ali. Muito brabo, né, galera. Ali foi só um pouquinho, né, do modo história. Pra vocês tirarem um gostinho. Não vou passar muita coisa pra não pegar spoiler nem nada. E agora a gente vai conferir o último trailer, né, que eles lançaram aí, cara, do jogo, assim. Que tá muito maneiro, né. Acredito que vocês vão gostar também pra caramba. Aí esse trailer já dá uma misturada, né, de cinemática com gameplay. Aí esse trailer já dá uma misturada, né, de cinemática com gameplay. Aí esse trailer já dá uma misturada, né, de cinemática com gameplay. Aí esse trailer já dá uma misturada, né, de cinemática com gameplay. Aí esse trailer já dá uma misturada, né, de cinemática com gameplay. Aí esse trailer já dá uma misturada, né, de cinemática com gameplay. Aí esse trailer já dá uma misturada, né, de cinemática com gameplay. Aí esse trailer já dá uma misturada, né, de cinemática com gameplay. Aí esse trailer já dá uma misturada, né, de cinemática com gameplay. Aí esse trailer já dá uma misturada, né, de cinemática com gameplay. Aí esse trailer já dá uma misturada, né, de cinemática com gameplay. O que é isso? Tudo bem. E aí E aí e eu não sei pai o igreja é brabo bravo demais tá maluco cara Oi e é isso galera deixa o comentário aí cara do que que você achou Qual a sua expectativa aí né para solo level Arise sabemos aí que no outono de 2024 entre 20 de março a 20 de junho será o lançamento global do jogo em breve saberemos a data exata mas já vamos começar a criar essa expectativa já vamos acompanhar a obra aí cara o anime tá chegando aí no dia 6 em breve o jogo ele vai estar disponível né na palma da nossa mão também beleza comenta aí o que que você achou do jogo e é claro não esquece comentar também o que achou do vídeo beleza eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado quem não for inscrito se inscreve no canal ativo o sininho deixa aquele um dia e de like e valeu E aí E aí E aí E aí E aí Ó Legenda por Sônia Ruberti